Você já conhece o novo mini teclado, Bluetooth e o wireless da Lemox? Ele é o Lay 183. Grande líder, se você ainda não conhece esse cara, se inscreve no nosso canal e segue o líder até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse cara aqui. Começando pelo que vem dentro da caixa. Aqui vem um manual, vem também um cabo para poder carregar. Esse cabo, ele é modelo V8, modelo que as pessoas chamam de universal, que pega na maioria dos androides. E ele vem dessa forma aqui. Ele é compacto, ele cabe na palma da mão. Então, para um equipamento que pode substituir um teclado, ele é bem pequeno. Aqui na parte de trás, você tem que ter atenção, porque aqui vem o conector wireless, ele vem fixado aqui na parte de trás. Aqui também vem a bateria. Assim que você pegar o teu mini teclado, dá uma olhadinha se a bateria não vem com a proteçãozinha. Se ela vier com a proteção, o teu mini teclado não vai funcionar. Colocou a bateria, fechou a tampa na parte de trás. Esse conector, você vai inserir no aparelho, no dispositivo. Pode ser notebook, pode ser PC, computador, pode ser TV Box, pode ser TV Smart, pode ser Xbox. Vários dispositivos. Até celular ele pega, tanto Android como iOS. Aqui agora você vai ligar o teu mini teclado. Ele está ligado. Quando você for carregar o teu mini teclado, é só conectar aqui o cabo aqui na parte de cima. Se por um acaso você perder esse cabo ou danificar, você pode utilizar qualquer outro modelo V8 que serve para celular. E nesse vídeo eu já vou te entregar um macete, uma estratégia. Esse cara aqui, ele vem RGB. Esse cara aqui, ele é RGB. Ele acende os LEDs. Está vendo aqui? Na própria imagem na caixa mostra. Algumas pessoas falam que ele, o meu mini teclado não está acendendo os LEDs. Porque alguns modelos não vêm com a função RGB. Para você poder acender os LEDs, você vai clicar na tecla FN, essa aqui embaixo, e vai clicar na tecla F2. Ele tem três cores. Vermelho, verde e a cor lilás. E aqui você desliga. Ele vem apenas essas três cores. E tem uma estratégia para que você possa utilizar outras cores. Já eu te mostro. Fica aí que eu vou te falar outra coisa importante agora que é o seguinte. Ele fica no modo Standby. O que é o modo Standby, Keyler? Você colocou uma cor, você usou, ele entra no modo Standby como se fosse uma TV. A TV não fica conectada na tomada e quando você clica no controle, ela dá os comandos. Aqui da mesma forma, para poder economizar a bateria. A grande estratégia é o seguinte. Para que você possa utilizar outras cores, você vai vir aqui FN e clicar uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Você vai deslizar, devagar e vai escolher entre as cores. Olha só que ele já tem várias outras opções. Você vai utilizando. Enquanto você está utilizando o mini teclado, ele vai ficar aceso. Ele vai ficar dessa mesma forma aqui. E se você quer saber como conectar esse mini teclado aqui via Bluetooth no celular, ou no notebook, ou na TV Box, qualquer dispositivo que você tenha na sua casa, que seja Bluetooth, eu vou deixar um vídeo aqui. É só você clicar nesse link que você vai ser direcionado. Grande líder, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve em nosso canal. E coloca também nos comentários qual o próximo vídeo você quer que eu traga aqui. Você quer que eu faça um teste dele em qual aparelho? Coloca aqui para a gente. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho